E em Governador Valadares, um homem de 36 anos foi preso depois de agredir a mulher no bairro Vila Mariana. Segundo o boletim de ocorrência, o homem esfaqueou a vítima na perna esquerda, próxima à virilha. O motivo seria porque ele encontrou uma panela elétrica suja. A mulher foi socorrida e levada para o hospital municipal. Já o homem fugiu, mas depois ele foi encontrado pelos policiais no bairro de Lourdes, com cortes no pulso e perdendo sangue. Ele também foi para o hospital e, após ser liberado pelo médico, foi preso pela polícia.